Olá galera, tudo bem? Gente, no vídeo de hoje eu tô aqui sem maquiagem É porque o nosso nível de intimidade já tá assim, ó, lá em cima E também com o cabelo desse jeito E por quê? Gente, já tem uma semana mais ou menos que eu tô com chapinha, né? E aí eu decidi compartilhar com vocês o meu pós-chapinha Como que eu vou hidratar o meu cabelo Como que eu vou fazer pra recuperar, se o meu cabelo vai ficar ressecado ou não Vou mostrar tudo isso pra vocês nesse vídeo Os produtos que eu uso pra hidratar, como que eu faço Então tudo que eu faço pro meu cabelo ficar bonito, hidratado E parecendo que nem sofreu uma agressão térmica Então, se bora Hoje eu vou fazer uma hidronutrição Vou usar uma máscara que ela já é bastante nutritiva Vou colocar creme de leite, que já é nutritivo, já tem gordura do leite E leite de coco, que já tem o óleo do coco, já tem a gordura do coco Tudo com muita gordura pro nosso cabelinho E eu gosto muito de fazer Então ela é muito top E o meu shampoo e o condicionador também já gosto de usar Shampoo e o condicionador que não são muito agressivos Que eles já são mais hidratantes Então eu vou usar o shampoo e o condicionador da Hydra Eu sempre gosto de usar eles quando eu sinto que meu cabelo tá mais fragilizado Então hoje vai ser esse cuidado que eu vou ter Se você quiser mais uma coisa pra potencializar mais ainda a nutrição do seu cabelo Você pode fazer um dia antes de você lavar Você pode fazer uma humectação com óleo de coco Na minha casa tem falta o óleo de coco E eu não gosto muito de passar azeite com o cabelo assim liso Na verdade eu nunca testei Então não sei se ia dar certo Então eu decidi fazer só uma hidronutrição bem power Bem forte Pra compensar a falta do óleo de coco Tá? Então fica a dica aí pra vocês Se vocês quiserem saber como que eu vou finalizar o meu cabelo hoje Semana que vem Vocês vão ter que se inscrever no canal Ativar o sininho Porque semana que vem eu vou trazer uma finalização, gente, nova Vou testar um produto novo Uma técnica nova também E aí na semana que vem tá aqui no canal Então você já sabe, né? Se inscreve no canal e deixa seu comentário Beleza? Então sim, bora pra hidronutrição Vamos acabar, né? Com essa tortura aqui Pelo amor de Deus Então, hoje pra hidronutrição Vou usar essa máscara da Salon Line Topodeno Loucas por Hidratação É uma hidronutrição estrutural É uma máscara de hidratação bem concentrada É um nível 3, gente Então é pra cabelos extremamente ressecados E ela é muito top O pH dela é 4, gente Ela tem muita coisa legal É uma máscara muito legal Tem manteiga de karité E mix de óleos nutritivos Então eu vou deixar todas as informações Dessa máscara Aqui na descrição do vídeo With crimson secrets And forbidden bliss Can't stay still Don't stop the thrill My bones crave your skin Temptation within Mistakes ignite the silence Gente, é agora eu vou lá lavar o meu cabelo Com shampoo e condicionador Salon Line Hidra Gente, eu amo a linha Hidra Porque ela tem depantenol, vitamina A e E E óleo de coco Gente, isso é muito nutritivo Não agride tanto o cabelo E ao mesmo tempo, gente Cuida do nosso cabelo Eu amo essa linha Então eu aconselho muito Então bora lá lavar Remember this night When things were quiet I can hear your breathing You can feel the heat We were young And we would wait for this We would pray for this But they can't catch us now Então é isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Desse resultado Gente, eu tô assim amando Porque o meu cabelo tá super macio Tá brilhoso Tá perfeito Nem parece, né, gente Eu acabei de sair De uma chapinha E, gente Se vocês querem saber Como eu finalizei o meu cabelo Pra ele ficar assim Super definidinho Bonito Se inscreva aqui no canal Ative o sininho Porque na semana que vem Eu vou liberar um vídeo Dessa finalização Com uns projetinhos diferentes Testando umas coisas novas Que, gente Vou te falar Deu muito certo Então se inscreva Ativa o sininho E fica por dentro de tudo Então é isso, gente Se inscreva aqui no canal Deixa o seu like O seu comentário Milhões de beijos E até semana que vem Tô te aguardando Tchau